O que é? Não, mas... Mas eu não me lembro do que eu entrado, como eu faço a diga a puto blu do que eu entrado? Eu tenho uma sacola de bilhete, que eu preciso de um! Tinha! Peguei isso, filho! E tu sei bem que tu te encazzi! Eu me encazzo? Eu estou pedindo de me dar um bilhete, porque... Mas qual é? Quello que você me apresa porque a sua máquina não vai! Mas dentro... Não me lembro de um cazzo! São cazzo vosso! Vocês estão todos em cazzo? E me cazzo anch'io! Dio benta! Dio maiale! E eu venho aqui e eu peguei o biglietto! E me disse, dimmi do que você entra! Não sei o que eu fiz esse trabalho? É uma cassa automática! Mas você responde? Eu estou respondendo! Eu estou respondendo! Eu estou respondendo! Agora vengo da lei, porque... Se a minha senhora lhe disse... Eu estou entrado a Gertosa! Mas eu não sei onde eu estou entrado! Accidenta! Eu estou respondendo! Não! Eu estou respondendo! Eu sou um cazzo! 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 Eu venho da Pistoia! Eu venho da Firenze! Eu venho da Livorno! Eu venho da Livorno! E eu sei um cazzo? E agora? Se eu estou ou menos, dize de novo, pelo menos... Não sei o que? E agora, Roso... Quanto? E eu chamo de Carabinieri, fome e tu... Por que eu não sei o que fa? Viro! Eu queria billeto e fumo ver. Eu não sei o que eu tenho feito! E eu não sei quem foi entrado! E agora, não sei lá, porque aí são todos! Finalmente! Finalmente! Na que coisa! Cosi! Tu me dei a uma voglia! Me dei a uma voglia! Tu virei da sua sessão! Tu me dei a uma maria! Isto a costa! Tu me dei a uma vida! Se você pensou que eu depois de 40 anos te amo a minha vida... Agora te não fai um caz... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus!